A CIDADE NO BRASIL O GIGANTE, MEU DEUS! E olha só o para-casa que vocês vão fazer hoje, é super legal! Olha só, o João tem que chegar até o castelo do gigante. Vamos ajudá-lo? Vamos, turminha! Com a ajuda de seus pais, encontre o caminho correto até o castelo. Então, olha só, turminha! O João está aqui embaixo e o castelo está lá em cima, nas nuvens. Nós temos que fazer o caminho até o castelo. Combinado? Temos que levar o João até o castelo. Quero ver quem aí consegue, hein? E depois, pinta bem bonito para a Tia Mari o João, o pé do feijão e o castelo. Não esquecem de colocar o nome e a data aqui para a Tia Mari. Combinado? Muito bem! Beijo!